Olha que fofura de massa! Olha isso aqui! Olha! Quer aprender a fazer? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer o melhor donuts da vida! Olha isso aqui! Que coisa mais linda e apetitosa e gostosa! Hum! Quer aprender? Então vamos começar essa receita deliciosa com 130 ml de leite morno, dá um pouco mais que meia xícara de chá, açúcar, 30 gramas, tá? Que são duas colheres de sopa, duas colheres de chá de fermento granulado. Misturar isso aqui. Vou botar o ovo e mexer mais um pouquinho. Agora vou jogar meia colher de chá de sal e 300 gramas de farinha de trigo. E vou mexer aos pouquinhos também. Mais um pouquinho. Agora vou sovar por 10 minutos aqui na bancada ou na batedeira. Eu vou botar na batedeira, tá? Depois de 15 minutos sovando na batedeira, que é a mesma coisa que você ficar 15 minutos também sovando na mão. Ó, vamos colocar agora manteiga. Eu vou jogar manteiga aqui e agora vou bater por mais 10 minutos. Se você for sovar na mão, também você vai sovar mais 10 minutos até essa manteiga toda incorporar na massa, tá bom? Vai parecer que vai dar errado, mas vai dar certo, tá? Vai firme que vai dar certo. Não sei se você assistiu a receita do pãozinho sem forno, que a gente já fez aqui no canal também, hein? Se você não assistiu, dá uma olhada lá. É a mesma forma de fazer a massa. A gente vai sovar, depois que a gente vai jogar a manteiga. Fica maravilhoso. A massa fica super diferente. Então, ó, tá indo, ó. Prontinho! Olha, olha que massa linda. Passou uma hora, a massa cresceu. Olha só. E agora o que a gente vai fazer? Olha, um dano gigante. Mexi um pouquinho aqui, só pra tirar a bolha de ar da massa. Agora, eu vou usar um cortador e vou usar um bico que eu tenho aqui. Bico, aqueles bicos pra fazer coisa de glacê, sabe? Eu tenho aqui. Mas se você não tiver, você dá o teu jeito aí. Pega uma tampinha de refrigerante pra cortar. Ó. Cortei aqui. E agora eu vou cortar aqui bem certinho no meio, ó. Pronto. Pronto. Vamos lá. A massa que for sobrando do corte, você pega, junta, faz uma bola de novo e abre. Hoje todos abertinhos. 50 minutinhos. Vou botar um pano aqui por cima. 50 minutos descansando pra gente começar a fritar. Olha como cresceu. Agora eu vou fritar. Vamos ver. Olha que coisa mais fofinha. Então, gente, olha só. O fogo tem que estar baixinho. O óleo não pode estar muito quente, senão vai torrar o negócio. Estou finalizando aqui. Olha só. Bem simples. Bem fácil. Meu fogo está no mínimo. É bem baixinho mesmo, tá? Brotei. Vou dar uma viradinha. Gente, esse donut, ele é muito leve. Muito, 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 muito leve. Maravilhoso. Não é aquele donut maçudo, sabe? Maçudo seco. Não. E enquanto estava fritando, eu comi um aqui com requeijão. Porque ele não é doce. Ele é bem neutro. Dá pra comer com salgado e com doce. Delicioso. Olha. Então, prontinho. Deixa eu mostrar pra vocês um aqui. Olha. Escuta isso aqui, ó. Olha. Ele é super fofo, ó. Então, a massa, ele volta. Bora daqui. Olha isso. Pensa numa massa leve. Super leve. É um donut leve. Macio. Fofinho. Não é aquele troço maçudo que entala. Só ele puro já é maravilhoso. Olha. Olha isso aqui, gente. Então, agora vamos rechear. Na verdade, eu não vou rechear. Eu vou botar uma cobertura aqui de açúcar. Que eu vou te ensinar rapidinho também como fazer. Mas se você quiser comer ele com requeijão, com qualquer outra coisa também, fica uma delícia. Olha isso aqui. Tô desmontando ele pra você ver. E eu tenho açúcar de confeiteiro. Leite. Manteiga derretida. E baunilha. Vou juntar tudo. Ó, vou botar aqui. E vou deixar em cima de algum lugar pra ele poder secar. Pronto. Agora tá mais líquida. Vamos lá. Mais um. Agora que ela tá mais líquida, tá mais fácil. Pode fazer assim também se quiser, ó. Deixa escorrer o excesso dele. E agora... Agora mais o que acontece. Ah, que coisa mais fofa! Mesmo depois de eu ter colocado a calda, eu resolvi passar no açúcar de confeiteiro. Porque eu gosto muito da sensação do açúcar derreter quando você morde. Então eu não perdi a oportunidade. O açúcar tava ali e eu fiz. Agora chegou a hora de experimentar, né? Depois dessa receita toda que a gente fez. Nada melhor do que... A prova! Chega perto aqui, cameraman. Olha isso aqui. Ainda não deu tempo da cobertura secar. Mas olha esse recheio de massa. Fofinho. Gente, isso aqui é muito bom. Eu não vou comer não porque eu já comi uns 30 aqui. Olha só. Olha isso aqui. É muito bom. É muito gostoso. Esse aqui já deu tempo de secar. Olha, olha, olha que delícia, gente. Olha isso aqui. Bom demais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aí pra mim. Compartilha esse vídeo também com as pessoas que amam donuts. E se inscreve no canal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.